Há vários anos, sempre nessa mesma casa, teve quem foi o prefeito da cidade, deputado do Estado do Alvo e o cidadão foi muito preocupado com a população de base e com o Fiauí como um todo. Como ele falou, ele pretende agora ser vereador da capital. E lá em Teresina, o nosso partido vai ter um candidato que é o doutor Pessoa, prefeito de Teresina. E eu disse, Cabildo, nós vamos fazer o prefeito da capital, o MDB. Você, se cada farrense que morasse em Teresina lhe desse um voto, você seria o vereador mais votado da capital. Mas pelo menos a metade dos barrenses que moram por lá, não é nem votado, porque quem mora às vezes não vota, mas conhece uma amiga ou outra amiga que pode votar e pedir. Você vai ter que fazer uma caféia muito bem feita com os barrenses que moram na capital. Embora que ele possa votar em base, mas ele tem dois ou dois na capital do Piauí que possam ajudar você. Mas na cidade de base, ele já tem o Neto, que é vereador, aqui em base, o partido, o mesmo impedimento. Aqui, ou em qualquer cidade, é bom juntar para a candidatura majoritária, porque se sair seis, oito candidatos a prefeito, sempre dá oportunidade para o prefeito. Quanto mais candidatos a prefeito tem em uma cidade, a exceção tem em qualquer lugar. Mas a norma gerada é que quanto mais candidatos, se tiver dez candidatos a prefeito em base, quem sai na frente é o prefeito. Então é bom que as oposições aqui tenham muita cautela para procurar o máximo que puder em torno das oposições para vencer as eleições. Porque se sair dez candidatos da oposição, podem ter certeza que o prefeito está aqui ou de qualquer cidade, em raríssimas exceções, não vai ser forte. Então é necessário aqui que todos se unam. Nesta eleição não vai ter coligação para a vereadora. Cada partido vai ter que lançar os seus candidatos. Se o partido não fizer dois mil votos para a vereadora, elege um vereador e não pode se aliar com A, com B ou com C. Somente a aliança de prefeito, prefeito e vice, vereador, cada um no seu partido. É assim que funciona em todo o Brasil, que vai funcionar nessas eleições. Então tem que ter muita conversa. Quanto mais o partido é forte, mais vereadores se faz. Dá um exemplo lá de Esperantina. Lá em Esperantina o MDB vai fazer de sete a oito vereadores de treze. Lá nós juntamos todo mundo votando no partido. Lá de treze a gente faz de sete a oito vereadores em Esperantina. Então é desse jeito. E essa regra vale para todo o Brasil. No momento que você junta, você é forte. Está aqui um exemplo da Assembleia. De trinta deputados, quando podia fazer colegação, a nossa colegação de trinta fez vinte e quatro deputados. De trinta, nós fizemos vinte e quatro deputados quando tinha a colegação. Agora não tem colegação, você tem que fortalecer o partido A, B ou C para eleger o maior número de vereadores. Então, meu amigo Camilo, você está vindo à missa, está vindo aqui ao café da manhã com seus amigos. Estou aqui para lhe dar um abraço, felicidades, um bom dia. E a gente vai se encontrar muito na capital, na campanha em Teresina. Felicidades. 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 Felicidades.